Tropinha, boa notícia aí pra quem joga aí na calculadora, segunda-feira aí a gente vai começar as preliminares aí do campeonato valendo o iPhone 8 Plus, eu confirmei hoje com o patrocinador e tá tudo certo, então quem quiser participar do campeonato se inscreve no canal do patrocinador que tá na descrição, no meu canal de lives e principalmente nesse canal aqui, aqui que eu vou passar pra vocês as informações, então se inscreve, ativa o sininho e fica esperto E aí, segunda-feira começam as preliminares, então você que joga na calculadora é a sua chance, tamo junto E a decolagem já foi autorizada, é isso aí rapaziada, antes de falar dos times, onde estão caindo e tudo mais, família, pô tropa, tá vendo lá na Rappi, vai bater de frente com a S no morro e vai ter trocação insana, coisa que a gente gosta, coisa boa Ó, Eltinho ali ficou posicionado, só dando cover pros seus companheiros de equipe subirem ali, né família, só que podemos ressaltar que a equipe da S tem um suporte, que é o Yuri, e se eu não me engano ele já tá ali com a sua Alpen, família, que deve ser ali sua cara 9.8 doidão Eita, já tropeçou ali, doidão, tomou aquele tirambaço do Eltinho de cara 9.8, insanamente insano, Eltinho não pode cair, hein minha tropa Já caiu dois da S, já virou um 4x2, equipe da BDL vem do treinando e só sobrou o Yuri Squad Wipe da S, família, é isso aí meu parceiro Fechou, família, então ó, o Thales P15 aí ó, foi o primeiro ganhador do airdrop, caso ele não responda a gente vai tá sorteando novamente, lembrando que a gente vai sortear muitas outras pessoas Então família, já corre pra Twitch, manda exclamação airdrop, Thales, não esquece de responder no privado da Twitch, fechou meu parceiro, tamo junto E ó, trocação insana, hein, Morangode já avançou aquele gelo, tá dando roxa, Adóvis, que pesado, hein doidão Eita, temos o Cheetah do Patrão, Cabuto e Coreia, ó, o Coreia tá jogando hoje, hein família, o Coreia tá jogando hoje E já caiu dois da Morangode, família, a equipe da Game Over tá voltando e o Dylan tá brilhando de cara, 98, meu parceiro Já caiu mais um, já virou um 4x1, Coreia, perna pra quem te quer, mano, o Coreia jogou muito agora, família Deu um capão ali no cara, ó, vai deitar outro, quase, meu parceiro, então foi Squad Wipe aí da Morangode Infelizmente aí, caíram cedo e tá rolando bandeirão, hein, bandeirão pra cima de quem? Se eu não me engano foi a Up Game, é isso aí que eu quero ver, produção E ó, trocação já, hein Game Over em 4K, o Gago já puxou aquele capa, insanamente insano, já puxou outro capa, já deitou O Gago tá doutrinando demais, família Que isso, eita E ele quase tomou uma caixotada, hein Lembrando, ave maria, ruxou pra cima dele aí, mano Ruxou pra cima dele e parece que vai rodar O Gaguin tá agressivo, família, o Gaguin tá agressivo, meu parceiro Hum, e já rodou um olho ali da 4K Easy Temos ali o da Bala tentando deitar no chão, mas não tá dando certo, hein Já virou um 4x3 insano Trocação, mano, braba demais, rapaziada, muito braba Agora deu uma quietada, mas já caiu o Johnny Johnny que foi meter o flanqueamento ali, acabou entregando a rapadura E já virou um 3x3 novamente, família É isso aí, equipe da 4K Easy tem que correr por conta do gás, família E a Game Over tá ali sem fizinha, só doutrinando e esperando acontecer, né, rapaziada Aí, ave maria, doido Caiu dois de uma vez, tropinha E só sobrou o da Bala, rilando o kit e tentando segurar no gás, hein, minha tropa E, ó, o Dylan tá mirado nele, hein O Dylan tá doido pra dar uma nele, família, olha lá, ó Mas eu acho que o da Bala não vai dar kill, não, família E foi eliminado, então o squad, o wipe aí, ó Tá rilando ainda, família Será que eu colocou fogueira? Rapaz Agora foi, meu parceiro Meu parceiro, já jogou aquele gelinho Tá tendo trocação insana Eita Então bora que bora, dale que dale, hein O Luca já deitou um, acabou de deitar outro Que isso, Wise Tava na vantagem de 4x3 e já caiu dois, família O Luca tá doutrinando de SVD, meu parceiro Que isso, é só porradão insano, tropinha Já manda aí no chat qual que é a sua arma preferida Porque, família, sinceramente, eu gosto muito da SVD, tá? Muita pelona, rapaziada E, ó, Complex já tá com a sua WM ali na mão Tá com a famosa Baobal também Pegou a Baobal, é só Baobal Esquece, meu parceiro Muita bala insana, família É a nova 12 aí, chamada por muitos, né E temos um Indinho aí Que isso, Luca Tá doutrinando demais E trocação da Game Over contra a BDL, hein Vale lembrar que a Game Over já tem um posicionamento muito bom E tem sete kills ali, família Então a campanha que eles vêm fazendo Tá sendo excepcional na Copa Nobru E, ó, Luca conseguiu mais um abate Interessante esse posicionamento dele Ficou ali dentro do gás E podemos ressaltar que a equipe da WARS foi eliminada, família É isso, hein Nessa safezinha, última safe Quatro equipes vivas Doze vivos aí também Já tá diminuindo Tá morrendo bastante gente E só bora, doidão Opa E a Predators acabou de ser eliminada também Temos a Game Over Temos também a BDL E tem outro time lá de baixo Que é a Deuses, se eu não me engano É a Deuses, família Ó, DRG aí fazendo uma movimentação Um pouco arriscada Já tentou puxar Eita Já deu 150 insano E o Dylan tá dando muita bala pra cima das Deuses Que tá lá embaixo, família Ó, o GLZ já deitou um da Game Over Tão dando muita bala pra cima deles, família E a Deuses já foi Wipado, família É isso aí Então temos aí Trocação insana Game Over Será que o Gago vai brilhar, meu parceiro? Será que o Gago vai brilhar? Tá sozinho Contra Dragão E tem o Soler ali também, família Virou um X2, hein, meu parceiro? Vapo Eita Já tá rilando o seu kitzinho ali O Dragão Temos também o Soler Que tá full HP com a sua XM8 Porém O Gago tá encostado na árvore Vai tomar Ó Já mandou o bandeirão e falou Esse bui é nosso, meu parceiro Esse bui é nosso Já tomou 150 gago Não bota a cara não, doidão E o Soler meteu a movimentação insana Já puxou aquele cap Vapo Os times aí Todos caindo Antes de falar em dos times, família Quero ressaltar aí Novamente É... Esse videozinho da Rappi Que passou pra vocês Família Você que gosta de fazer seus pedidos aí Pela Rappi Use o código COPA NOBRU Família Então Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe E é isso aí Já tem trocação insana da Faz o P E o Moreno tá ruxando, hein, meu parceiro? Já deitou um Já tá tentando deitar outro da Ryzen E já deitou, meu parceiro Duas killzinhas na conta do Moreno A Faz o P não entrou na primeira Mas, mano Falou assim, ó Bateu no peito e falou Eu vou compensar na segunda Entendeu, família? Eita De Lumber mil ali, hein, rapaziada Laude que já é Já normal Vocês verem eles agressivando muito Assim Pra cima de Lumber Independente de qual for o time da tropa Que já tá com o capa adres E, ó Já puxou aquele capa insana, hein Taca a sense hoje, meu parceiro Respeita, doidão Já tá tentando dar muita bala Já tomou muito tiro Também já jogou aquele geninho Agachando Usou o inalador E tá indo pra cima, hein, família? Eita Tem que, ó Toma cuidado aí, baquizinho O mágico E aí tá com aquela alpezinha A sua cara 98 ali Que se pegar na cara Machuca, família Machuca Ó Já deitou o baque Já jogou aquele gelinho Pra salvar ele Tão tentando rasgar o gelo ali, família Eita Eu falei pra tomar cuidado, família E, ó A equipe da deuses, minha tropa Que isso, cara? Eu nem quero ver o que Que vai acontecer nessa trocação, família Equipe da deuses Vem se aproximando Por dentro do gás, rapaziada Vocês não tem noção Por dentro do gás mesmo E o turco caiu pelo caminho, hein, tropa? O turco caiu pelo caminho, ó O Jordan já deitou o mágico ali, família Já finalizaram também Porém perderam o turzinho já, hein? A Laude perdeu o tur, rapaziada A deuses aí A deuses aí Que acabou de papar aqui O do Jordan Que ele tinha deitado É, família Não tá fácil aí, não, hein Gostei da skin do Jordan Tá bonito, hein, família Tá coisa linda de se ver, meu parceiro Ave Maria A baquezinha aí Tá insano Já deitou o Luca Já finalizaram ali também Pro baque, família E bora que bora Da liquidar Muita bala insana E só sobrou o complexo da deuses Já meteu aquele ruxadão complexo E ele tá solo Contra três, rapaziada O que será que ele vai fazer, meu parceirinho? E ó, caiu um Complexo dá aquela recuada Nossa Tomou 190 da granada Ih, correu pro gás Não vai dar kill, não Deitou um Meu Deus, cara Se ele deita o outro com cinco de vida Eu ia falar Que isso? Jogou demais, família Jogou demais E a Laude tá se aproveitando, doido Já chegou na boa Já chegou ali pra pegar aquelas killzinhas Bora que bora Dale que dale Baquezinho apelão Já jogou um gelão na cara Eita Meteu o ruxadão pra cima do baque Baque já tá colado no gelo com seu adversário Tentou puxar um capa Movimentou pra um lado ou pro outro Ave Maria, doido Squad wipe da 4k easy E já temos 4k Aí ó, 4k easy Foi 4 kills Fácil pra Laude? Será, família? Será, meu parceiro? Então é isso aí Bora que bora Dale que dale E game over Dando muita bala pra cima Dá faz o pain, família Temos aí também Olha lá Já tá agressivando Insanamente insano Temos aí ó Equipe da BDL Também dos trailers E será que vai tacar uma granada? O que será que vai fazer, hein, família? Ave Maria, doido Eita Eu no lugar dele Sacarei aquela granada E meti o ruxadóvis Que é coisa linda de se ver, né, família? Tá ligado Eliminada, família A gente não viu a trocação Mas equipe da Deus Foi eliminada O Fear da Predators Também já tá Deitando alguém Deitou da Ryzen ainda, né, mano? O último da Ryzen Que tava quietinho, família Acabou caindo pra Predators Então a Ryzen foi Aipada, minha tropa Agora a granada tá cantando Eita, já era, filho Não entendeu o que fazer, família Game over Já pode dar adeus, meu parceiro Teve um ainda que tentou correr O cara vai atrás dele, família Acho que não, hein? A S dando muita bala pra cima da Lions Bora aqui, bora Da Lakedali E a game over Já foi eliminada, família Pela faz o P Insanamente insana Rapaz, a equipe da Lions toda Tá só num feninho ali Porque tá meio complicado Ali pro lado deles, hein, família Tá meio complicado Temos 20 A brincada tá braba, rapaz E ó, o Soller já caiu, hein, família O Soller já caiu Tão levantando E a faz o P Tá doutrinando demais Pra cima da BDL, família Já finalizaram um Então já virou Um 4x3 Bora que bora Dali que dali E já manda pra quem A sua torcida aí, família Eita É, o Tim tomou muita bala Já tomou aquele capo Meteu um vai e volta Voltou ali, meu parceiro E, mano Ó o Moreno, meu parceiro Moreno vai meter O Ruxa Dovis, que será? Tô vendo ele subir na casa ali Eu achei que ele ia pular, família Eu achei que ele ia pular Mas não A equipe da faz o P Tá toda em cima do celeiro E a BDL tá embaixo, família Tá embaixo Jogando aquelas granadinhas Pokébola Tentando pegar aquele seu Pokémon Insanamente insano, né, família Mano Tá tendo muita trocação E a safe já tá minúscula, família Que que é isso, meu parceiro? E a S já foi eliminada É isso aí A equipe da faz o P Resolveu descer E trocação insana Moreno já vai com a sua balbáu Já deitou um, meu parceiro Jogou aquele gelinho agachando Já vai ruxar no outro também Esquece, família Ó Eita, já caiu o Moreno E o Cincy Doutrinou demais Cincy Que isso, cara O que que o Fir fez agora Pela Predators, família Deitou dois E a Predators já tá metendo Rushadão pra cima da Laude, família Caiu dois, meu parceiro É rush Se deitar um é rush Imagina dois Então esquece, ó Baquizinho caiu novamente aí, família Querendo ou não A Laude tá naquela biblioteca Que tem, mano Janelinha pra tudo que é lado, família E ó, o Jordan tá doutrinando, hein Temos aí a equipe da Faz o P Laude, Predators Muitas equipes vivas, rapaziada Trocações insana Quem será que vai ganhar essa partida, doidão? Já manda sua torcida aí, rapaziada Eita E ó, a equipe da Faz o P Tá tentando subir E Jordan tá dando muita bala de AWM Pra cima deles, hein, família Aí, Jordan Pelão A equipe da Faz o P Foi eliminada, família Então temos um 4x3 Já caiu um da Predators Será que vai da Laude, família? Já caiu outro da Predators Já virou um 3x2 E 4x3 Virou um 3x2 E quem será esse buia? Já caiu 3 E foi squad Um iPad inteiro, minha tropa Então é Buia da Laude Autorizada Família Podemos já Ressaltar aí, ó Que a equipe da Laude Já tá caindo na calda deles No habitat natural ali De observatório E temos também a Faz o P No cemitério O que acontece da Lions E as outras equipes Que caíram ali X já sobe Aquele capa pra cima do bate Já tá rajando muito gelo Trocação insana, hein, minha tropinha Tropinha Porém A Faz o P Tá ficando muito cercada, rapaziada O Igor já caiu, meu parceiro Já entregou a rapadura Então temos trocação de Laude Faz o P E já é um 4x3 A favor da Laude, hein, família Vralzinho já tomou aquele capa Temos o Cincy ali Tentando doutrinar pela negativa Eita Essa é a trocação Que o público gosta, minha família Então bora que bora Dale que dale Tamo junto é nóis Cincy tá agressivando Hum Cincy deitou o baque Mas caiu, rapaziada Tomou trilhões ali Do Jordan também Então bora que bora Dale que dale, ó Moreno dando muita bala Também pra cima E o Vralzinho tá trocando com 2 Já caiu Sobrou só o Moreno Da Faz o P, família O que será que ele vai fazer, meu parceiro? Eita Será que vai meter o pé? Tá tentando salvar E vai rodar, hein, Moreno Vai rodar, meu parceiro Já puxou aquele capa pra cima dele E é Vapo E a Laude aniquilou a Faz o P Olha o Turzinho Olha o garoto Turzinho Que é quem tá fazendo ali, família Tá mandando aquele bandeirão insano É isso Matou Morangodes Que foi o Aifada E foi só Vapo Tamo junto Equipe da Morangodes eliminada, hein, minha tropa E a Laude tá agressivando, hein Parece que o Jordan já deitou um ali no cantinho Já atacaram uma granada ali dentro também Se trancou ali o Dylan Rapaz Equipe da Laude metendo aquele roxadão insano Elzinho já coloca aquele gelo pra plataforma Sabe que tem outro time Arrajando muito, família E já virou um 4x2, hein 4x2 insano Eita Já deitaram o Gago E agora tá todo mundo indo pra cima do Dylan Eita, ave Maria, Dylan Já saiu pra fora da casa Temos Turzinho na tela dando muita bala de baobau Já finalizando sua kill E o Jordan brilhou demais, rapaziada Equipe O Aifada da Game Over Pela Laude E foi só Vapo Ave Maria, doido E ó, se eu não me engano A equipe da S perdeu o Damp D, hein, família Já deitou 2 da Predators, hein, família O Turzinho já deitou 2 da Predators Conseguiu eliminar uma kill É isso aí, família Laude que vem pro final de jogo Com os 4 vivos E com 8 kills na conta, hein, família Eita É, Turzinho já deitou mais um Jordan deitou outro Ave Maria, doido Eita Os cara tá muito entrosado, rapaziadinha A equipe da S ali Que tá comendo um pouco do gás ali, tropa Laude já tá flanqueando pela direita deles Vai ficar um pouco complicado aí, família E o Turzinho já deitou o Kaique Já tem o da Cruz ali tentando salvar Já tomou 150 do Jordan Ó, Ave Maria O Yuri subiu o capa Mas tomou outro, tropinha Então é isso aí Tudo que vai e volta É aquele famoso ditado, né, família E o Swagger Tá deitadinho do lado da S, família Tá deitado o Swagger Olha o posicionamento desse garoto E foi eliminado pelo da Cruz Da Cruz foi muito esperto, família Eita, Turzinho Apelão Opa Já puxou aquele capa São 12 kills na conta da Laude Que já tá ruxando pra cima da S, meu parceiro Já é um 4x3 pra Laude Já deitaram o Shael Agora só sobrou o Deryl da bala Será que é da bala mesmo, meu parceiro? Porque é um 2x4, hein Vai precisar da muita bala, doidão Opa Então, ó Agora já virou um 3x2, família Insanamente insano E foi Vá, pô Então você assim Que tá fazendo Mano Criou a sua conta agora na Rappi lá Já usa o cupom CopaNobrutropinha Já vai tá ganhando 20 reais de desconto Eu também Eu falo porque Ah, nós entendem, né, família Então a 4x3 Na parte de baixo de bombeiro, família Laude que cai em central E veio a deitar o Shael O Jordan já deu aquela bala E já conseguiu finalizar também, família Que isso, meu parceiro Que isso O Jordan já pegou aquela carnav8 Tá mirando muito No cara da guarita também Porque se colocar a cara Eita Deitaram o Lzinho, hein Deitaram o Lzinho Insanamente insano Mas acho que por conta do high ground Que ele tá naquela parte superior ali do bombeiro Não dá pra finalizar, família Vai conseguir levantar ali tranquilamente E é isso aí Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe O Dabala tomou muito tiro, hein Dabala tá correndo Insanamente insano Ave Maria, doido Ih, rodou, hein Baquezinho rodou Tem 2 da Laude no chão, família 2 da Laude no chão Isso pode preocupar bastante aí, hein Lzinho já tá quase sendo eliminado Será que o Tour vai chegar a tempo, família Hum, Lzinho vai ser eliminado, hein Tropa Lzinho já disse adeus aí 4k Conseguiu mais uma Que usinha na conta dele, família Então virou um 3x2 agora, hein Minha tropa A alimentação insana Nem usou gelo, meu parceiro Foi desrespeitando mesmo O Baquezinho Tomou um capa de 170 Ficou só com 30 de HP E o Jordan já tá lá de cima Dando aquele coversaço De car 98, né, família Eita Ruxa Cadão insano Opa É, família Querendo ou não, tropa Como a 4k aí caiu só nessas casinhas Ó O Derk não tem arma de rush O mágico eu não sei como é que tá Já era o Derk que acabou de cair Então, família O squad da 4k já tá quase completamente Wipado aí Pela Laude, família Eita Já dá aquele capi Espera muito mais dele aí na Copa Nobru E o Cincy já caiu também, meu parceiro Já é um 4x2 da S pra cima da faz o P, família E só sobrou o Moreno Só sobrou o Moreno Já tentou puxar aquele capo Usou um inalador É, Moreno Tá meio complicado pra você E foi Vá, pô Safe E ó O Turzinho já conseguiu ver ali Ó É, Padilha Toma cuidado aí, meu parceiro Já conseguiu avistar o Padilha ali Essas árvores é muito complicada, tropa Querendo ou não, fica o bracinho Uma perninha de fora E já era, meu parceiro Toma muita bala Insanamente insana Olha lá, ó Turzinho tentando já Dar um tirambaço pra cima dele A BDL vai rajando muito o Bach, hein, família O Bach vai tomando muito tiro aí do Strong Da BDL também Ave Maria, doido E o Tur caiu, hein, família O Tur caiu, meu parceiro E foi o Padilha que deitou ele, tropa É aquele cara que tá lá na árvore, lá, ó E tá amassando, meu parceiro Tá dando trabalho aí pra laude, família Acho que eles vão meter o ruchadão pra cima dele já, tropa Eita O Bachzinho já tomou aquele famoso 3-cap E o Bach já foi eliminado pelo GLZ Temos outro ganhador aí Ou é ganhadora? Dariana Rapaz, nome diferenciado Um beijão linda, parabéns Responde no PV aí Pra gente tá entrando em contato e tá participando do airdrop Só marcando a laude Temos a equipe da Predators ainda com o Weising E o LSD 9 É isso aí, família Já tão com 8 quilos na conta Então tá tranquilo, tropa Se mesmo não conseguindo, dando buia Já conseguiu aquela pontuação muito maneira aí Vê que a separação 2-2 ali Deu muito bom Mas a laude tá ruchando pra cima do GLZ e do Strong, hein, família E eles tão correndo, meu parceiro Não quer saber de nada Ó, já jogou aquelas granadinhas insanas Já chamou mais um pra ajudar, ó O Soler já saiu da guarita pra ajudar Porque senão vai ficar bem complicado aí pra eles, família E o Elton vai subir, não vai, não sei Ficou naquele vai, não vai E tá insano, rapaziada Trocação insana Bora aqui, bora Já caiu o GLZ, hein Tur já tomou 150 Já caiu também Sobrou exatamente Só o Jordan, família Vai ficar no gás Provavelmente não vai querer dar kill E a BDL tá entrando aí no gás, hein O Strong quer a kill, rapaziada E o Strong conseguiu ainda pegar a kill do Tur Porém, o Jordan foi eliminado Só sobrou o Wyzen É um 3x1 insano Vá, pô E o que é 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 o